Bom, a gente tem estabilidade, a gente não tem corte, a gente tinha corte anteriormente, mas após as falas principalmente do Roberto Campos na semana passada, e também com a continuidade do processo de desancoragem das expectativas, e pelo fato da taxa de câmbio ter depreciado para esse nível entre 3,30 e 3,40, provavelmente o Copom quando ele for usar ali, ele vai usar uma taxa ou de 5,30, que ele pega sempre os 10 dias anteriores, as duas semanas anteriores ao Copom, de segunda a sexta, ele pega esse range de câmbio, então é um range um pouco mais dilatado, não vai pegar sexta-feira amanhã, mas mesmo assim vai ficar provavelmente acima de 5,30. Então, a depender do que vier hoje e amanhã, essa média vai ficar ou 5,30 ou 5,35, provavelmente. Isso tem um impacto no modelo de inflação dele, então aquela projeção que a gente viu de 5,30 de inflação, 2025, provavelmente ela vai subir, 2024 também, mas o 2024 está fora, digamos, já quase não é mais o horizonte relevante, o horizonte relevante do BC hoje majoritariamente é 25, então ele vai ter um novo aumento da projeção no modelo dele, no cenário dele, fora a desancoragem adicional que aconteceu no Focus. E também tem a dinâmica dos riscos, e os riscos, já trazendo a sua pergunta, o cenário externo, ele ficou mais desafiador. Assim, no ponto de vista até do FED e do DXY, por exemplo, se a gente pegar a moeda americana, nesse índice, até que ficou um pouco mais baixo, o que em tese contribuiria para um real mais apreciado. Só que daí pelos fatores locais, nós não tivemos aí essa apreciação, pelo contrário, a gente até teve uma depreciação. Mas, assim, embora você pensar em preços de mercado, a gente está vendo um DXY um pouco mais fraco hoje do que foi há 45 dias atrás, uma Treasury mais baixa do que foi há 45 dias atrás, a bem da verdade é que o cenário externo, ele segue muito volátil. Então, você teve alguma melhora pensando em DXY, pensando em Treasuries, mas, enfim, teve o payroll, que foi mais forte, naquele dia também o câmbio depreciou, enfim, as moedas de emergentes depreciaram por conta disso. Tem a questão também geopolítica, que tem ganhado tons mais escuros, digamos assim, mais ali no sentido de que a gente tem uma certa dificuldade de enxergar ali, seja ali em países centrais, países avançados, como o que aconteceu na França no domingo, com Macron, seja ali a eleição do México, que gerou uma certa volatilidade, por mais que fosse esperado, mas o resultado do Congresso surpreendeu bastante, então deu muita autonomia para a presidente levar adiante seus projetos, que tem uma linha mais heterodoxa. Então, enfim, a gente tem um mundo que, ok, Fed melhorou, melhorou um pouco, assim, no sentido, pensando ali na precificação, né, Treasuries fecharam, você teve um pouco de DXY melhor, mas está muito volátil, então nada que um payroll, que um dado de um ISM de serviços mais fortes, não reverta muito rapidamente, porque a gente está no equilíbrio ainda instável, né, você teve um dado melhor de inflação, né, então, assim, a gente precisa ver uma sequência de dados mais fracos, para poder respirar um pouquinho mais aliviada ali em relação ao cenário externo. Então, assim, o ambiente externo está muito desafiador ainda para economias emergentes, eu acho que o tom do Copom vai continuar sendo esse, e em que pese, né, o DXY ter ficado mais fraco, né, a gente teve uma grande depreciação cambial nesses 45 dias. Então, a gente, o BC, ele usou, como eu disse, 5,15 no último Copom, agora, provavelmente, né, a depender aí do câmbio de hoje e de amanhã, deve ficar entre 5,30 e 5,35. Então, isso tem um impacto direto no modelo dele de inflação, né, direto. E isso, enfim, vai acabar, assim, tirando todos os argumentos, né, para um corte, né, porque você vai ter uma manutenção, né, do balanço de riscos assimétrica para mais inflação, porque o cenário externo continua ali com riscos consideráveis. Tem a questão aqui doméstica também, ali dessa, em relação tanto ao mercado de trabalho mais forte, também a dinâmica do risco fiscal, né, que embora os resultados fiscais sigam performando bem no curto prazo, mas tem toda essa questão em relação ao risco fiscal de médio prazo e isso segue piorando, né, eu acho que isso ajuda a explicar um pouco também a questão, a dinâmica do dólar recente, né. Então, você tem esses riscos domésticos também ainda seguindo elevados e até com alguma pior, aí, digamos, na margem, né, que está, de certa forma, capturada aí na taxa de câmbio. E daí, enfim, com o modelo dele mais, com mais inflação, né, para 2025, com balanço de riscos ainda assimétrico para mais inflação e não para menos, né, com as próprias declarações também do Banco Central, que, assim, a gente estava vindo numa lévoa de dados favoráveis de inflação corrente, né, esse último foi menos favorável, mas eu acho que no balanço, né, nos três meses, né, só para a gente não pegar só o último dado, pegar sempre a média de trimestral, a média trimestral ainda está relativamente bem comportada, mas a questão é, nas falas, né, dos diretores do Banco Central e do próprio presidente, Roberto Campos, a gente tem visto um maior peso para as expectativas em detrimento da inflação corrente, né. Então, se a gente olhasse só para a inflação corrente, talvez até desse algum espaço para cortar 25, mas eles têm dado um peso maior para as expectativas. Então, nesse sentido, a gente não espera, né, esse corte de 25, espera estabilidade com discurso duro, né, um discurso rock, né, um discurso ali realmente dizendo, olha, a gente espera, né, que para novos cortes futuros precisa, né, ter uma reancoragem de expectativas, né, assim, acho que vai ficar mais claro ainda o desconforto com a desancoragem das expectativas e a gente também tem uma visão de que uma outra forma de se mostrar rock, né, de ter um comunicado rock, uma ata rock, o próprio RTI mais rock, é dizer que o juro neutro subiu, né, aqui também, assim como o FED fez ali, fez essa calibragemzinha, né, de 0,6 para 0,8, a gente também acha que o BC aqui vai fazer uma calibragem de 4,5 para 5%. A gente também tem as nossas contas e a gente chega já ali nesse número mais próximo de 5% para juro neutro.